Pra você que tá perdido e não tá entendendo nada, basicamente eu levei o Stephanie num motel E foi uma coisa muito de maluco porque foi tudo armado Tem gente que não vê o vídeo até o final, mas no último vídeo eu mostrei toda a armação que aconteceu no final do vídeo E tudo que eu planejei, mas basicamente eu enganei o esquilo, fazendo meio que o esquilo de isca E daí eu sabia que o esquilo, como ele tá com um pouco de raiva de mim por tudo que aconteceu E como ele ficou sem a Stephanie, sem a Gabs no final, ele tá com ódio de mim E basicamente eu fiz ele de isca e ele contou pra Pathy que isso ia acontecer E eu ia vir com uma menina num motel Mas o que ela não esperava é que seria com a Stephanie Será que a Pathy ficou ciúmes? Óbvio, né? Mas tem um problema, ela tá com puta comigo E você vai resolver isso? Tem um carro, tá? Fogo da paixão Fogo da paixão Fogo da paixão Aromatizante vulcal, assobre para potencial Tem que ir recebendo Ué, mas não é, é bebida Cara, é bebida Cara, sinceramente O que é isso? Calor O que tu não vai usar? Nossa Muito bem, vocês dois, então de parabéns Parabéns, óbvio E o legal é que eu tenho que ser um otário Um otário Um otário, você é um babaca, irmão Você é um babaca Você é um babaca Você é um pilantra, safado É isso que você é E você também é Eu não vou nem falar o que você é Fala de gritar Você, vocês dois, mano Nossa, você sabe isso que eu ia te batir Eu tinha legal Já tem agitado Ai, ele já tirou a minha camisa Que isso? Para, gente Seu babado Seu trouxa Vale a pena Não vale a pena Não vale a pena O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? O que foi isso? Essa coisa só mostra quem ele é Irritadinho, nervosinho Não tá acontecendo nada Para de brincar Não, 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 não Eu tô ficando estressadora Eu vou passar Vão embora, pessoal Que pedido Você tá fazendo essa parte Eu vou passar Me solta Me solta Vão embora Você tá fazendo a sua Não, não, não Não, não Ciro Não, não Joga, joga Joga a cadeira Joga a cadeira Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Seu babaca Seu babaca Por que você tá provocando? Para o seu carro Fora, porra Oi, Stephanie Você também, minha filha Você é uma safada Tá lá em casa Para de me bater Gente, para de fazer barulho, cara Vamos embora Ele tá furando o seu pneu Ele tá furando o seu pneu do carro Ele tá furando o pneu do seu carro Vamos embora Vamos embora Seu safada Você vai acordar o seu cliente Ó, vocês dois Vocês podem ter certeza Que todo mundo lá da casa Vão ficar sabendo Todo mundo vai ficar sabendo Do que é que a gente é amigo? Do que é que a gente é amigo? Não vai saber, tá? Vocês são amiga e estão no motel? Ué Você é meu É do seu pai É do seu pai? Seu pai financia essa pouca vergonha ainda Qual o problema? Ah, pelo amor de Deus A gente só veio ver o Netflix Vamos embora, sim Ué, você pagou pra entrar aqui? Como que foi? É? Você pagou pra entrar com o esquilo? Você tá com o esquilo? Ai, quem é que o esquilo? Ah, quem é que o esquilo? Eu sabia É, eu entendi Foi que É, eu entendi Sabe o que você entendeu? Ele ouviu você falando no telefone Que ia sair com uma garota E ele me trouxe aqui É, eu sabia Isso é desculpinha É sua cara Vambora Olha, pega na mão Vambora Chega, chega Ó, sabe quem? Igual o Geimão Igualzinho o Geimão, ó Fica ouvindo coisa dos outros Você é um talarico Talarico safado Se você não for embora comigo Vou deixar você aqui Talarico, pode ir Pode ir Talarico Não Se eu tolo Se eu tolo Ai, quem é que isso? Hora de fazer isso? Vamos embora Agora Agora Você nunca mais Olhar na minha mãe Nunca mais Nem vocês Vocês não pisem Na casa da minha mãe Nunca mais Você nunca mais Olhar na minha cara Ó, vocês, ó Vocês não sabem de nada Fica falando Merda Fudeu Calma, não fudeu Deu certo Deu certo? Você tá maluco? Era o nosso plano O nosso plano Era simplesmente fazer Eles flagrar a gente Pra ver se eles acordam Agora você vai ver O esquilo vai voltar pra você E a Paty vai ver Que eu segui minha vida E vai querer voltar pra você Essa é a pouca vergonha Essa é a pouca vergonha Eu não sei por que eu toco Essas coisas com você Vambora Óbvio, né? Que merda que você fez Eu fiz? Eu? Você sabe que essa ideia Não foi nada boa, né? Tá, não foi boa, mas... Foi ideia de maluco, na verdade Eu acho que é melhor a gente contar pra eles Tá louca? Nunca? Eu vou ficar com... Eu vou sair como vagabunda Ela vai achar que eu sou louca E eu vou sair como cachorro Mas você é cachorro, de verdade Eu não sou Eu não sou Você é cachorro Tipo, não é mentira Tá, vamos manter isso? Mas, ó A gente não precisa falar pra ninguém O quê? Que é mentira? Você tá de sacanagem Que não é cara, né? Eu vou aguentar isso um tempo Tá, um tempo Um tempo E, ó Eu tenho que pedir pra rapaziada de casa uma coisa O quê? Rapaziada Não contem pro esquilo Ai E pra Pathy Que tudo foi armação Porque no nosso plano Nas nossas ideias É que eu e Stephanie é cria de verdade, tá? Tem muita gente na mitologia caetano que é beta Não sabe dos nossos cor Isso aqui é uma trollagem de verdade Tá, é Que a gente não vai falar que é trollagem Tá bom E a gente tem que manter isso Por muito tempo É que tem cada ideia aqui Meu Deus Vamos embora? Vai Vai Tá vendo? Calma Tá Calma 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 Calma